Música E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui é o professor Thiago Pratos, professor de dança E vim pra mais uma aula de dança aí pra vocês Como vocês viram no começo do vídeo, já entrei dançando a coreografia aí Pra vocês verem que vai ser a continuação da coreografia da aula passada Então, afasta o sofá, afasta a cadeira, vem pra cá, vem dançar Como vocês perceberam, já vai ser uma aula prática E quando é aula prática, não pode esquecer de fazer o aquecimento, o alongamento pra fazer a atividade, tudo jóia? Então vamos lá, vamos aprender essa coreografia passo a passo Daqui eu vou sair à frente e vou abrir Um, dois, três, quatro Vou voltar apontando pro chão Cinco, seis, sete, oito Abriu aqui como se fosse um avião E vou dar uma volta Um, dois, três, quatro Voltei pro outro lado, trocou É como se fosse a asa do avião, trocou Cinco, seis, sete, oito Beleza? Vamos de novo devagar Cinco, seis, sete E um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Um, dois, três Trocou E cinco, seis, sete, oito Beleza? Vou marcar dois lá em cima Um, dois Beleza? Então vou marcar um pra cada lado Marca um, dois Beleza? Vamos duplicar isso daí Então um, dois, três, quatro Bem lá embaixo Embaixo, embaixo Em cima, em cima Já tô aqui em cima, vou fazer novamente Um, dois, três, quatro E embaixo, embaixo Em cima, em cima Já tô aqui em cima, vou fazer novamente Um, dois, três, quatro Vamos tentar fazer agora na música Na prática de novo Vamos juntos? Tô feliz Tô feliz Tô feliz Tô aqui Também quero viajar Nesse balão Super fantástico No balão mágico O mundo fica bem Mas divertido Super fantástico No balão mágico O mundo fica bem Mas divertido Tô feliz, por isso estou aqui, também quero viajar nesse balanço. Tô feliz, por isso estou aqui, também quero viajar nesse balanço. Tô feliz, por isso estou aqui, também quero viajar nesse balanço. Aí, conseguiu fazer a nossa casa? Espero que sim. E você que já praticou hoje, não esqueça de tirar fotos, gravar um vídeo, mandar para o professor ver como está ficando essa movimentação no corpo de vocês, tudo bem? Não esqueça de curtir, comentar o que você achou da aula, não esqueça também de compartilhar. Espero vocês na próxima aula e vem dançar!